Só tu foja só na escuridão Eu penso nessa frase de rolê num calçadão Eu gostei de churrasco e um domingão Vendo o Mengão jogar mais brabo do que seleção Reza a lenda que tu é do Leblon Sexta-feira vai pra praia ou na estação Tempo é um trem em contramão Que nunca para e se choca se tu não prestar atenção Louca, louca, louca vida Até namorar na zona sul eu nem sabia Passar aí como gostaria Mas minha abusão não passa aí nas tuas avenidas Eu te disse, se tu é campeão sou vice Perfume do pão de radice Quando a gente se vê não existe Nem precisa insistir Que eu vou correndo pra ti, não Não tem mais ninguém que me olha Como ela olha Não, 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 não Não, 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 não